Não é fácil, mas você tem que acreditar em você. E aí, depois que você acredita, depois que você já entendeu que você vai cansar, depois que você vai fazer, a gente sempre tem dúvida do caminho que a gente vai seguir, não é? Eu não falei que em julho do ano passado deu dúvida se a gente aceitava e dobrava a aposta, é igual o truco, né? O cara pediu ou se aceita e dobra a aposta, ou se você fica com receio e vai devagar ou não vai. Naquilo que a gente tá fazendo. E aí, aqui vem uma virada de chave monstruosa dentro do que tá acontecendo em tudo que eu tenho. Eu não sou sozinho em nenhum dos meus negócios. Nenhum deles. Eu não tenho um negócio que dependa só do Ale hoje. E não é nem só de trabalhar, tá? A gente tem empresas, cada uma delas tem os seus CEOs. A gente tem no nosso negócio 70 e poucas pessoas na Uni. A gente já passou de 70 de novo. Então, já a gente tinha caído 60 e pouquinho, agora já voltou de novo 70. Então, cara, cada um tem uma peça importante ali dentro, nosso negócio. No nosso negócio de venda, eu tenho parceiros. Eu não conseguiria crescer o faturamento daquele jeito, muito provavelmente, se naquele momento, naquele volume, a operação fosse minha. Porque a gente cresceu muito de um mês pro outro. Tipo, foi 5 milhões de reais dobrando, né? Saindo de 10 pra 15 ainda. Então, era fazendo 10 e puxando isso. Só que o que foi a virada de chave? Um puta parceiro logístico na ponta. Eu não economizaria um milhão de reais se eu não tivesse um baita parceiro tributário do outro lado. Nosso negócio. Se eu não tivesse gestores, se eu não tivesse líderes, se eu não tivesse um cara respondendo pós-venda, provavelmente eu não manteria 1% de reclamação. Porque eu, como dono, não tenho saco, não tenho tempo pra fazer exatamente aquilo. Tô focado em outras coisas, tô focado em fazer negócio. E mesmo nesse momento, que não é só quem a gente contrata que trabalha com a gente, ou quem é nosso parceiro nesse caso. E aí, eu já tive várias coisas no meio do caminho, né? Eu sempre cito, e antes eu colocava a foto do meu pai e da minha mãe, né? Como os primeiros mentores gratuitos, né? Viu? Você custa. Seu primeiro mentor é seu pai e sua mãe. Na verdade, eles estão pagando pra você aprender com eles. E você tem muito a aprender lá. Então, isso é massa. Então, e não é só de negócio, né? Acho que é de vida inteira. E aí, primeiros caras, baratinho, né? Top. Do João, eu já fiz essa conta até os 18, quanto vai custar, tudo certinho. Aí você para de fazer ela, né? Aí você vai na mensal, que é melhor, nem anualiza, porque senão já começa a ficar ruim. Porque meu pai tem uma máxima, né? De anualizar as coisas, né? Tipo, ah, é financeiro, né? Que alguém aqui cuida do financeiro? Boa. Ah, é só 10 reais. Não, 10 reais todo dia, são 300 reais no mês? Não, são 3.600 reais ao ano. Ah, mas isso aqui é só 600, né? Ah, não, 600 reais por mês? Blá, 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 blá. É igual eu aderi aquele tudo azul da Azul, sabe? Só para poder entrar mais rápido e para poder ter uns benefícios lá de bagagem e tudo mais. É 600 reais por mês. Eu nem fiz a conta do ano. Tá lá em 12 de 600, ficou 12 de 600. Só que em vários momentos, eu tomei decisões de estar próximos a pessoas que fariam muito sentido para o momento que a gente estava. Então, eu já compartilhei com vocês. Ah, gente, eu queria entender de equity e valuation. Fui lá e a gente pagou o mastermind do Grupo Primo. Então, estava lá no mastermind do Grupo Primo, tive a oportunidade, não virei amigo do Tiago Nigo, não virei amigo do Bruno Penino, mas tive a oportunidade de, por várias horas, entender um cara que estava com 300 funcionários, na época um cara que estava com 8 bi de valuation falando sobre isso. Trazendo e compartilhando as coisas dele. Tendo pessoas capacitadas do time dele para ajudar a gente a traçar coisas para o nosso negócio. Outro ponto, Pedro Quintanilha, que vai estar com a gente no meio do ano, agora ele está morando em São Paulo, está mais fácil. Quem foi no Wiki, conheceu ele. Ele é o meu grande mentor na parte do marketing digital. Faz três anos que eu caminho com ele, já. Entrei na mentoria, depois migrei para o grupo de mastermind dele e hoje faço parte desse grupo. Seleto lá também. Custa praticamente 100 mil reais ao ano para estar naquele ambiente. Que é um ambiente diferenciado dentro do que a gente estava fazendo. Mentores gratuitos que Deus me deu e foram muito bons. Eu tenho um grande cara que eu admiro, que é o Márcio. Que hoje é nosso sócio em outros negócios, é um dos maiores vendedores do mercado livre, da Amazon, da Shopee, do Magalu, de todos os canais que ele atua. A gente é sócio em uma parte, queria ser da outra também, ia ser muito bom. Eu sei a liquidez e o quanto fatura, né? Então você fala, puta, dava pra brincadeira. Mas, cara, eu conheci ele numa imersão minha. Ele estava indo aprender, a gente saiu pra jantar. Depois, conheceu, cara, conheceu, conectamos a história. Aí o meu pai, começamos a atender ele. Fazia 500 mil e fez mais de 25 milhões agora, no último mês. Então, eu achei assim, e a gente foi. E aí viramos amigo, viramos isso, só que ouvindo muito. Ele tem 53, já está mais rodado. Então, ele é um cara que me poda muito em várias coisas que eu quero fazer. Até nas tomadas de decisões. Mas ele também é o cara que... Cara, eu tive que tomar essa decisão e foi isso que fez eu chegar aqui. Então, vai. Só cuidado com isso, com isso. Pau na máquina. Eu até falei pra ele, os meninos estavam comigo viajando, a gente foi viajar junto. Que a gente tinha um novo negócio pra montar. E ele é nosso sócio nesse negócio. E aí a gente... Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, tudo bem. A gente faz, vai fazer 100, né? Ali, só que ele já faz bem mais que 100. E aí eu falei, cara, eu queria ver você fechando o seu ano. Você me dá a oportunidade de um dia passar um dia com você. E você me explicar tudo que você olha no teu negócio. Pra fechar um negócio de mais de 300 milhões ao ano. Pra eu entender o que eu tenho que tomar cuidado nessa jornada. Porque se eu crescer errado, eu vou capotar. Porque tudo que a gente cresce não é com o dinheiro nosso, nesse caso. E na maioria das vezes é muito mais barato crescer com o dinheiro dos outros. Só que você tem essa responsabilidade. Então, em vários momentos... Cara, tem uma ideia muito louca de negócio. Pum. Ligo pra ele. Fez, saiu agora há pouco, foi falar com ele de uma outra coisa. E é uma troca, tá? Não é só um... Eu tenho várias coisas que eu entendo e que eu consigo também contribuir. Só que ele é um dos grandes mentores hoje. Que a gente tem. E o bom é que ele é que pagou a imersão, né? Primeira vez em alguns ciclos depois de mentoria. Então, esse foi o lado positivo também. Então, quem aqui já tem ou tem mentores? Que acompanham dentro do negócio? Os mentorados tudo tem também, né? Então, tem ali. Tá? Então, o caminho muitas vezes sai desse ponto. Porque eu sempre tenho duas opções, né? No meu caminho. Quando é marketplace, eu tenho mais. A Kelly falou de escolha de canais aqui. Só que vocês têm sete. Tirando o Mel, né? Seis opções de marketplace. De ferramenta, tem cinco hubs parceiros aqui com a gente. Fica até uma porrada. Então, em todos os momentos que eu pensei no caminho, eu me apoiei em algo. Pra buscar esse aconselhamento. Quando eu fui ser pai, eu liguei pro Pedro Quintanilha. Que é o meu mentor no marketing digital. Não tem nada a ver com isso. Só que ele é um cara com valores cristãos, família e várias coisas que eu me identifique que eu quero. E ele é tão alucinado por trabalho quanto eu. Só que eu queria entender, né? Cara, o que eu precisava fazer pra ter esse elo que ele tem com os filhos dele. Nesse caminho. E aí, uma dica. Alguém aqui vai ser pai? Ou é pai recente? Boa. Manha é natural, né? O bicho sai de vocês, o trem gruda e vai embora. Ali o negócio é louco. A gente tem que fazer por merecer. Ali. Cara, comigo a virada de chave foi banho. Agora ele não quer mais tomar banho comigo, né? Porque ele quer a banheira inteira pra ele. Tem dia que ele quer tomar banho sentado no boxe. Ele quer brincar com os brinquedos. E tal. Mas, cara, banho. Desde pequenininho. Era o meu momento com ele. Ele ajudava a Luana, que ela dava uma... Já tinha ficado ali o dia inteiro, mamar, não sei o que. Tá o banho, cara. Pequenininho. No colo, uma porrada de tempo. Aí depois começa a ir pro chão um pouquinho. Aí agora já me expulsou um pouco do banheiro, mas direto. Ele faz... Senta aqui, papai. Aí entra eu e ele na banheira. E nós vamos brincar com a patrulha canina dele. Que é a única coisa que ele brinca na vida dele. Que ele adora. Ele tem todas as coleções possíveis e imaginárias. Não tem todas ainda, mas ele pede pra comprar. Então, assim... E aí foi um momento de um conselho. Por um desafio que eu tinha. Que era conciliar tudo que a gente tava fazendo. No meio da pandemia, onde todos os nossos negócios estão envolvidos com venda online. Seja ele qual for. Então, a gente tava crescendo em todos os nossos negócios. E eu me meto em tudo. Eu acho que eu sou tipo a Luísa Trajano. Sem o dinheiro dela, né? Mas assim... Sou tipo a Luísa Trajano. Que se você for no Magalu, ela tem uma sala de vidro. A diretoria inteira não tem. É uma mesa do lado da outra, no andar. E o Fred lá no fundo. A Luísa Trajano tem uma sala de vidro. Porque ela se mete em todos os assuntos que alguém fala perto dela. Todos. A gente fez caravana com ela. Ela queria saber por que tinha sobrado caderno. Vocês trouxeram caderno demais? Não, foi dimensionado. E agora como vai voltar? Quero ver essa planilha de custos. Eu falei, tem que colocar na jaula ali, né? E hoje eu tento ficar longe também por causa disso. Mas eu gosto de me envolver. Eu gosto de entender do que a gente faz em todos os nossos negócios. Então, o caminho, na maioria das vezes, das nossas principais decisões, veio de alguém que já tinha passado por isso. Alguém que já tinha trilhado aquilo. E uma frase que o Pedro lançou, né? O Quinta Líria no nosso evento. E isso tem marcado a gente, né? É o hashtag não caminhe sozinho. E isso tem marcado a gente, né? Legenda por Sônia Ruberti